Neste quarto passo, é necessário ficar atento para ter um bom mapeamento, mapeamento dos processos, mapeamento das situações em que são captados os dados. Quais são os dados que vocês estão captando? São dados efetivamente necessários? Esses dados, essas informações, são informações sensíveis? Como é que você vai fazer o descarte dessas informações? Como é que você vai interagir com essas pessoas? Fique atento para seguir para o quinto passo.